Em Santana do Araguaia, uma mulher foi presa após jogar óleo quente em um homem. O fato aconteceu na última terça-feira, por volta das 9h30 da manhã, no bairro Seringal. A polícia militar foi acionada. Ao chegar no local, os militares encontraram o senhor Donato, conhecido como Bacaba, com visíveis queimaduras pelo rosto e uma parte do corpo. Ele informou que as queimaduras foram provocadas por Maria Helena. Segundo ele, a mulher utilizou óleo quente para feri-lo. A suspeita foi localizada horas depois e ela confirmou aos militares que tinha queimado a vítima porque ele teria lhe agredido. Maria Helena foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Na manhã de hoje, a vítima foi encaminhada para o hospital em Belém. E a mulher, que tem várias passagens pela polícia, inclusive acusações de tentativa de homicídio, vai responder por mais este crime.